Tá terrível, filho. Tá malado, aí a fila. E a fila, aí a fila. Não, 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 não. Eita, caralho. Não, não, não. Que isso, que isso. Não aguento nada. Caralho, isso aqui veio da onde, menor? Tem gente hitando, tem gente hitando. Tô com um lag terrível. O cara me lança um minso e o FPS sai pra cinco, pô. Gente hitando. Que isso, cara?